O governador Marcos Rocha anunciou, através de redes sociais, que as aulas presenciais na rede estadual retornam em 9 de agosto em Rondônia. O plano respeita todos os protocolos sanitários, visando a segurança dos trabalhadores da educação e alunos. Ainda conforme o chefe do poder executivo, inicialmente será aplicado o modelo de retorno híbrido para melhor atender os pais, alunos e professores. Os professores terão sua carga horária dividida entre atividades presenciais e não presenciais, para que não haja sobrecarga de trabalho. Cada família tem a opção de retornar as rotinas de atividades na escola ou manter os estudos em casa. Neste caso, as escolas permanecerão atendendo de forma remota. O plano de retorno das aulas estipula ainda que, inicialmente, retorna 25% da capacidade da sala de aula, mantendo o distanciamento de um metro entre as carteiras. Serão priorizados os segundo, quinto e sexto ano e nono do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Aqueles que retornam à rotina presencial encontrarão escolas com novos lavatórios, EPIs, álcool líquido e em gel. E todo o mais necessário para seguirmos enfrentando bravamente esse período diferente da nossa história.